Show Ritmos sobe bumbum, desce solta solta o manego Bumbum sobe bumbum, desce Bumbu sobe, bumbu desce Solta! Bumbu sobe, bumbu desce Bumbu sobe, bumbu desce Bumbu sobe, bumbu desce Bumbu, bumbu Bumbu sobe, bumbu desce Bora, goleira! É diferente! É hit, meu filho! Elas querem provar que o bumbu não ficou em casa Elas querem provar que o bumbu não ficou em casa Tá presente, tá presente Os maloca tão contente Bumbu carente vai logo a pé descendo Bumbu carente também sobe, também desce Bumbu sobe, bumbu desce Bumbu sobe, bumbu desce Sobe, bumbu desce Bumbu sobe, bumbu desce Solta! Sucesso, hein? Bumbu sobe, bumbu desce Bumbu sobe, bumbu desce É sucesso, tá todo mundo fazendo Bumbum sobe, bumbum desce Só para o gol Bumbum sobe, bumbum desce Bumbum sobe, bumbum desce Bumbum sobe, bumbum desce Delícia, delícia Bumbum sobe, bumbum desce É RITC, meu filho Show Ritmos